Eu quero disputar a prefeitura, estou disputando a prefeitura, porque eu não me conformo com coisas erradas, injustas, aqui ou na cidade de Tiradentes, na esquina da minha casa ou na China. E não me conformando, sempre me perguntei o que é que eu posso fazer em relação às coisas que me incomodam, que me deixam indignada. Então eu quero mais poder, para poder mais, naturalmente, para poder fazer mais pela sociedade. Conheço muito bem por estudar a cidade, por ser parlamentar e por ser usuária de serviço público, porque eu preciso, porque eu prefiro ou porque eu acho que devo. Preciso quando eu tenho pressa, por exemplo, e ir de metrô e ônibus é muito mais rápido do que ir de carro. Prefiro quando eu não estou com cabeça para dirigir, estou mais afim de ler um livro e também prefiro usar um outro meio de locomoção e porque eu acho que devo, porque, se eu sou militante ambientalista, se eu sou militante cicloativista, pelo menos uma vez por semana eu tenho que deixar a minha moto na garagem do prédio e deixar de poluir, deixar de emitir gases de efeito estufa, naquele dia ao menos, e ver como é a experiência de ser ciclista nessa cidade. Então eu sei o que é chegar no ponto de ônibus e não saber qual é o ônibus que passa, porque tem um palito espetado na calçada e mais nada, e sei o que é ligar para um 5-6 e descobrir que o 5-6 não é capaz de informar que ônibus passa em determinado ponto. Você diz de onde você vai e para onde? E aí no computador vem a informação. Então tá, e se a gente desse nomes e números para os pontos de ônibus, como as estações de metrô têm nome e número, e eu pudesse perguntar qual é o ônibus que passa no Sumaré 3? Então a experiência de ser usuário dá um conhecimento que é diferente. Ser professor é incomparável. A experiência de saber como é ser professor. E aí de novo podem dizer, ok, você tem muito conhecimento, a teoria, você é usuária, mas e a experiência? E eu garanto para vocês que ser vereador em São Paulo é uma experiência de política de 40 anos em quatro. Experiência administrativa, claro que eu não tenho, mas também não existe experiência igual a ser prefeito de São Paulo. Mesmo quem já tenha passado por alguma experiência administrativa, quando chega a ser prefeito ou prefeita, é prefeito de São Paulo pela primeira vez. E em uma das primeiras vindas do Lula a São Paulo, logo depois que o Serra se elegeu prefeito, o Lula com aquele jeito dele, muito espontâneo, brincalhão, chegou para o Serra ali no palanque e falou o seu trabalho é mais difícil que o meu. Quem estava em volta deu risada, mas entendeu por trás da brincadeira. É uma verdade que é muito difícil ser prefeito de São Paulo, então realmente não há experiência igualável. E ninguém é prefeito sozinho. O prefeito lidera uma equipe, e quanto mais compartilhar suas decisões com todo mundo, mais chances terá de ter sucesso, porque é isso. Mesmo sendo usuária de uma parte do serviço público, ninguém sabe melhor do que o servidor que está lá todo dia no balcão da UBS e tenta marcar a consulta e cai o sistema, o funcionário da CET que está lá na central de operações. Então a gente tem que ouvir todo mundo, tem que ouvir os parlamentares, tem que ouvir os técnicos, os especialistas, a academia. Então, na nossa proposta de governo, claro, nós temos as nossas propostas indicadas para a área de educação, de saúde, de moradia, de cultura, de esporte e de meio ambiente, mas em todas elas presente essa preocupação com a garantia da participação popular em todos os níveis, nos conselhos gestores, nos conselhos de escola, nos conselhos nas subprefeituras, nos conselhos municipais, em câmaras temáticas, em todas as maneiras que a gente puder assegurar a forma de participação permanente. Mais alguns princípios presentes no nosso programa de governo, além da participação popular, claro, eficiência, qualificação, planejamento, descentralização, horizontalização, controle social, parcerias de todas as formas com a sociedade de modo geral e usando como referências desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até todos os indicadores de cada subprefeitura para tirar o zero do placar. É o inaceitável zero biblioteca, zero área de lazer, zero equipamento esportivo. O trânsito é o sintoma de várias doenças. A doença do consumismo, do individualismo, do imediatismo, da falta de planejamento, do crédito fácil para comprar automóvel, da gasolina subsidiada e das distâncias imensas dessa cidade muito desigual, muito mal planejada. Então a gente precisa não só ficar aqui discutindo quem tem o melhor remédio para o sintoma, mas realmente promover a saúde de um modo geral na cidade. Temos muitos obstáculos para isso e talvez o mais triste seja o do desencanto, o desinteresse, o desânimo das pessoas com a política, que faz com que as pessoas prefiram cuidar da sua vida. como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro? O que só piora as coisas. Então a gente tem que resgatar o encanto, a crença na política, em vez de dizer, como eu disse várias vezes, tem muita corrupção na política, tem muita corrupção na sociedade de modo geral, uma coisa explica a outra, mas dizer que tem muita gente boa na sociedade de um modo geral e também na política. Tem muito conhecimento acumulado, tem muita gente disposta, tem muita gente abnegada e apaixonada e a gente tem que reunir isso tudo, porque um outro mundo é possível e pela política.